Entrevista do dia. Bom, termina hoje este mês de prevenção ao câncer de mama. No início do mês nós falamos sobre esse tema, mas não conseguimos concluir a entrevista por conta daquele apagão que teve naquela manhã. E por isso eu convidei mais uma vez a doutora Ana Amélia Dias pra gente falar mais um pouco do outubro, Rosa, que se finaliza hoje e continuar falando dessa prevenção que tem que ser eterna. Muito bom dia, doutora. Prazer em recebê-la mais uma vez e com energia hoje. Bom dia, o prazer é meu. Doutora Ana, um mês aí, um mês que você falou muito, né, sobre prevenção. Você acredita que teve um balanço positivo essas ações Brasil afora, aqui na região? Foram ações positivas? Eu acho que sim. O Outubro Rosa, ele serve pra gente conseguir informar a população em relação à problemática do câncer de mama. Tiveram muitas palestras aqui, em outras cidades no país, caminhadas. O pessoal se reuniu em prol desse trabalho contra, na luta contra o câncer de mama. Então o saldo foi muito positivo. E é importante embutir nessas mulheres hábitos que antes elas não tinham. Por exemplo, o autoexame, ele é um passo importante pra essa prevenção da mulher? O autoexame, ele é muito importante porque ele faz a mulher conhecer a sua mama. Quando a gente conhece aquilo que a gente tem, a gente sabe quando qualquer problema aparece. Surgindo um problema, é muito importante procurar o médico, porque é o médico que vai poder diagnosticar. Mas se você se conhece, você consegue saber quando que o problema está iniciando. O problema do câncer de mama é que o início, onde a gente quer descobrir a doença, a paciente não vai ter sintomas e também não vai ter nenhum sinal que mostre pra ela que essa doença está surgindo. Então mesmo fazendo o autoexame, fazendo o seu acompanhamento, é muito importante fazer o acompanhamento com o médico e ele direcionar o que a gente vai precisar fazer em relação ao diagnóstico precoce do câncer de mama. Mas outro exame que é imprescindível também é a mamografia. A mamografia seria o principal exame, doutora? Aquele exame que toda mulher tem que fazer? A mamografia é o único exame que dá esse diagnóstico precoce do câncer de mama e que vai auxiliar a diminuir o índice de morte pela doença. O exame deve ser feito a partir dos 40 anos. A gente orienta a fazer anualmente ou de 2 em 2 anos e todas as mulheres acima dos 40 anos têm que fazer. É só ele que vai ajudar a gente a diminuir a mortalidade pelo câncer de mama. Mas ainda tem muita mulher que não consegue fazer, que não gosta de fazer esse exame. Não adianta ter esse mito, né? Não. Na verdade, eu sempre falo para as minhas pacientes e nas palestras que a gente faz que a gente não tem que ter medo de encontrar a doença. Eu tenho que ter medo de morrer de câncer de mama. E para a gente não morrer de câncer de mama, a gente tem que fazer a mamografia, procurar um médico, fazer acompanhamento todos os anos. Então é importante também ficar atento com essa questão do SUS, né? O SUS lançou recentemente uma norma, a gente até falou sobre isso da última vez, que hoje está se podendo fazer o exame de uma mama só. Isso é até difícil, né, doutora? É, na verdade, o que tem acontecido na prática, de novembro do ano passado até agora, não se pede mais o exame de mamografia bilateral, que é o que eu preciso, das duas mamas, de pacientes entre 40 e 49 anos pelo SUS. A gente não tem conseguido fazer esse exame. Porque também não justifica eu fazer o exame de uma mama só. Porque eu faria o exame de uma mama hoje, vamos dizer que eu faria da mama direita. Daqui dois anos eu faço da esquerda, daqui mais dois anos, quer dizer, quatro anos, a partir de hoje eu repito da mama direita. Isso faz com que eu perca muitas pacientes. Então, na verdade, o exame unilateral, ele não serve de nada. Ele não traz nenhum benefício para a paciente. Então, não se pede. O que a gente está fazendo é brigando para ver se a gente consegue tirar essa portaria, fazer com que ela não tenha mais, não seja mais uma lei, porque a gente vai acabar perdendo muita paciente com câncer mais avançado por causa disso. É importante isso. Também dizer que essa questão de perder paciente, a gente vê, assim, fatos e histórias de mulheres que conseguiram realmente lutar contra o câncer de mama, superaram, às vezes tirou um seio, mas está aí, viva, está bem. Então, a gente pode dizer que não é fatal. Não. Tanto, não temos dados, os dados ainda são alarmantes demais. Na verdade, eles são alarmantes, mas a gente tem que colocar na cabeça, porque todo mundo tem medo da palavra câncer, né? Câncer é sinônimo de morte. Não, o câncer, independente de que tipo de câncer que é, quanto mais inicial, maior a chance de eu ficar curada. Então, o câncer de mama, no início, 95% ficam curadas, se fizerem um tratamento adequado. Mas eu preciso descobrir bem no começo, isso só a mamografia bilateral vai fazer. Se eu deixar para descobrir num quadro mais avançado, quando o paciente já tem algum sintoma, um nódulo grande, alguma coisa assim, a chance dela sobreviver é bem menor, em torno de 20%. Então, eu preciso diagnosticar no início da doença. A prevenção, mais uma vez, o autoexame, essa vontade de descobrir, acho que é sempre importante. Além do câncer de mama, se fala também, durante essa campanha do câncer, de colo de útero, né? Também é preciso de cuidados. Doutora, explica para a gente como é que a mulher pode ter esse câncer, esse tipo de câncer. A maioria dos cânceres de colo de útero estão relacionados a uma infecção por um vírus que chama HPV. Agora, nas escolas, na televisão, você ouve falar muito do HPV. É um vírus que você pega na relação sexual e ele pode, na grande maioria das mulheres, não desenvolve nada. Mas, em algumas mulheres, ele pode desenvolver o câncer de colo de útero. Duas coisas são muito importantes em relação a esse vírus. Primeiro, a vacinação que está sendo feita. A vacinação, ela protege a paciente de uma possível infecção e ela protege a paciente que já teve a infecção de desenvolver a doença. E o segundo é a coleta do Papa Nicolau, que é o exame de preventivo do câncer de colo de útero, que deve ser feita todo ano no ginecologista. Então, você falou dessa vacinação, as meninas já tomaram, né? E há uma recomendação também para as mulheres adultas tomarem também? Como é que fica essa recomendação? Na verdade, em bula, a vacinação, ela vem orientada a ser feita entre 9 e 23 anos, mas já existem estudos que mostram que pacientes com mais idade, até 40 ou mais, tem o benefício de diminuir a chance de você desenvolver o câncer de colo, mesmo que eu já tenha o HPV. Então, é importante mesmo para pacientes mais velhos. E por enquanto, só na rede particular, ainda é uma realidade muito distante de muitas pessoas, né? Isso. E essa questão da predisposição familiar, tanto câncer de mama, quanto de colo de útero, a gente pode dizer que a genética é um fator determinante? A filha que teve uma mãe doente, uma avó, uma tia, pode sim ter câncer? O câncer de mama, ele tem muita predisposição genética. A gente orienta os pacientes que têm parentes de primeiro grau, pais, irmãos e filhos, a procurarem, com câncer de mama, a procurarem um médico mais vezes para fazer o acompanhamento e normalmente esse acompanhamento inicia antes. Então, parente de primeiro grau, você começa a fazer acompanhamento antes. Em relação ao colo do útero, não tem muita relação genética, porque está mais relacionada à infecção pelo vírus. Então, não tem muita relação à mutação genética, é mais a infecção pelo vírus que leva à doença. Então, é importante ter essa questão, essa consciência de usar a camisinha. Então, é muito importante. Então, para a gente finalizar, doutor, esse mês você fez palestras também, né? Fez. Como é que é falar com as crianças, falar com as pessoas dessa importância, dessa prevenção? Uma coisa que eu achei muito importante esse ano é que até o ano passado, quando a gente ia falar de outubro rosa, a gente falava só com mulheres com mais de 30 anos. Então, eu conversava com pacientes que já estavam na idade de ter o problema. Esse ano, não. A gente começou a conversar com crianças, com meninas, a partir de 12, 14 anos. E o que eu acho importante disso é que são meninas que vão poder disseminar a informação que a gente deu e que vão ajudar a gente ao nosso objetivo, que é daqui a 20, 40 anos, a gente não ter mais nenhuma mulher morrendo de câncer de mama. E elas são muito receptivas. Elas adoram aprender. E elas passam isso mesmo. É meio que viral. Eu converso com uma e tudo se dissemina entre elas. Então, foi muito divertido esse ano fazer essas palestras com as crianças. Mas eu acho que a gente tem que continuar o ano inteiro. Eu acho que outubro rosa é muito importante para isso, para a gente dar informação. Mas a informação tem que ser o ano inteiro. Então, outubro rosa para mais meses do ano. Exatamente. Queria te agradecer a participação. Conversei com a doutora Ana Amélia Dias. Ana, muito obrigada por essa presença, por essas explicações. E vamos manter aí o outubro o ano inteiro. É isso? Vamos. Vamos manter o outubro rosa o ano todo. Tá ok. Bom dia para vocês. Excelente final de semana. Obrigada. 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 Obrigada.